Salve, salve galera! Beleza? Quem tá na voz é o Mazário e a gente tá de volta com a saga de 100% dos colecionáveis em God of War. A região de hoje é o Depósito de Fafnir. Então bora jogar, não esquece de dar aquele like pra fortalecer o canal e também não se esqueçam de ativar as notificações aí no celular de vocês. Então vamos lá e roda a vinheta! Tem um templo abandonado em Midgard que um anão transformou num depósito pessoal. Abarrotou com todo tipo de tesouro que encontrou nas suas viagens pelos reinos. Pelos reinos? Que reino ele visitou? O que ele encontrou? Fafnir era um colecionador agressivo de artefatos mágicos. Quanto mais coisas ele tinha, mais desejava. Pra ele nenhum reino ou relíquia era perigoso demais. Certa vez ele se aventurou em Niflheim, atrás de uma pedra de Amolá. Ah, aposto que era uma ótima pedra. Essa história tem objetivo? Tem sim! Por acaso eu tenho uma pedra de entrada pro depósito do Fafnir. Deve ter algo útil por lá. Legal. Obrigado, Sindri. Não há de quê. Ah, e... se acharem a pedra de Amolá... Bom, seria muita gentileza se a trouxessem pra mim. Não achamos a pedra. Essa adaga pertence ao salteador que a pegou. Eles pegaram quase tudo. Hã? Bom, aqui, peguem isso. Em troca da adaga. A adaga que trouxeram é muito interessante. A adaga que trouxeram é muito interessante. E aí Tchau, tchau. Tenha mais informações sobre aquela pedra de amolar. Tchau. Tchau. E alguma coisa lá em cima. Tchau. 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 E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mesmo. Continue acompanhando a gente. Até a próxima. Valeu. Tchau.